Like, se inscreve e se embora, meus compatriotas. Mais uma musiquinha dos 7 minutos que eu não vi. Tem muitas ainda, mas de um pouquinho em pouquinho vamos tirando algumas, né, mano? Vamos ver aqui do Orochimaru, eu vou viver pra sempre, do Nerd Hits, mano. Eu não sei quem vai cantar, mas eu chuto que vai ser ou Pablo ou Gabriel. Um dos dois. Partiu. Tá safe? Tá safe. Ah tá, vai ser o... Não, peraí. Quem que vai cantar? Que eu brisei? Ah tá, a letra é pelo 2. Ah tá. Ah tá. Gabriel, grande. Acertei. Easy. Ah tá, cara, mano. É um ponto, é um ponto. Esse dia foi louco. É, acho que ser imortal é um bagulho bem apelão, tá ligado? Muito roubado, né? Cara, lá, mano. Calma aí, mano. Mano, na moral, compara o Orochimaru do clássico com o Orochimaru lá do final de Shippuden. Cara, mano, quando o Orochimaru apareceu, irmão do céu, não tem um que não ficou com medo daquela porra, mano. Daí o Sasuke usa o Desperto Sharingan, usa o bagulho de fogo muito cabuloso lá, mano. Daí ele parece que tá sendo queimado vivo. Mano, aquele grito do Orochimaru sendo queimado vivo. Irmão do céu. Nossa senhora. Daí depois ele aparece lá com o rosto derretendo. Daí ele bota um negócio no Sasuke. Daí depois tem tipo... Daí pula um pouco do tempo. Daí tem lá o Orochimaru fazendo os experimentos com o Kimimaru. Daí ele vai lá e consegue trocar de corpo. E aí ele faz experimento com um monte de gente. Eu... Mano, não sei o que porra é essa. Hum... Sério, mano. Aquela porra dava medo de verdade. De verdade. Daí agora no Shippuden é... Ele tá lá, né, mano? Na atividade, né? Porra. Tinha a partida dele com a Anko também. Cara, na moral, o Orochimaru no clássico era muito atemorizante. Muito. Que... Nossa senhora, que saudade, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foda! Achei que tá acabado Pô! Tá chato em todo lugar, mano! Caralho, mano! E todos devem haver Eu vou viver pra sempre Não importa quem estiver Como uma serpente Eu vou trocar de pele Usa-me lendário Por ultimário Essa porra desse skill de ele soltar uma cobra da língua E da língua da cobra, sai uma espada, é um bagulho muito... Tá ligado? Imagina o cara que regula essa porra, mano Eu tenho uma skill aqui por ultimário muito foda Ele vai soltar uma cobra da boca, caralho! E aí a cobra vai picar o cara? Não, não, mano Daí a cobra vai abrir a boca e vai ser uma espada de dentro da cobra Genial, irmão! Não faz sentido, mano Mas enfim Eu considero que o Orochimaru podia sim ter sido um dos personagens mais pica de todo o bagulho Mano, é só o cara ficar tipo no canto dele Estudando todos juntos E trocando de pele O cara ia passar tipo uns mil anos Ia conhecer tudo Ia passar ali em geral Simples Mas não, né mano? Eu duvido até que o Orochimaru nessa época que tá agora Pós trocar de pele Porque meio que ele tinha que usar o outro corpo Eu não sei se os cara iam tipo Deixar, tá ligado? Porque é meio que uma parada meio Meio errada assim, né? Meio que... Meio ruim Mas tudo bem, mano Mano, Coco Pra essa aqui eu dou um 8 Acho que é justo É justo, velho Deixa o like se inscreve E até a próxima, meu compatriota Tchau, velho Tchau, tchau Tchau